Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF, AF de Star Wars, The Clone Wars, da 5ª temporada, Animation e episódio 15 da 5ª temporada, episódio 15 da 5ª temporada. Essa frase em específico, gravando a tela para vocês verem ela comigo, eu não consigo traduzir. Assim, eu olhei e não sabia, ia ser um vocabulário desconhecido para mim. A palavra STAL, eu não tinha a mínima ideia do que é. Eu acho que, se não me engano, é uma coisa como parar ou próxima a isso, essa STAL, né? Eu vou ter que confiar 100% na tradução e interpretação do Legender, tá? E eu vou ter que ficar na interpretação dele mesmo, porque eu realmente não sabia, não sei fazer uma interpretação melhor do que a dele. Dessa vez eu não tenho a mínima ideia mesmo, assim, é, acontece. A tradução do Legender foi a seguinte, ó. As alianças podem esconder as verdadeiras intenções. Então, esse KEN, STAL, não sei nem a pronúncia desse STAL, é como se fosse obstruir, cercar ou alguma coisa como reter ou fechar, isolar, não sei. No sentido de leitura, de... Bom, você tem uma... Como é que é o nome desse inglês? São frases... Enfim, em inglês tem muito disso. Essas frases que com... Que significam uma leitura indireta, né? Uma leitura bem consolidada. Essa palavra que é, essas frases em inglês que tem... A frase inteira tem um monte de significados ou tipo um ditado popular, né? Em inglês tem muito disso. E esse KEN, STAL, eu não sei se é isso ou não. Mas, de todo modo, a tradução do Legender é assim, ó. As alianças podem esconder as verdadeiras intenções e... A gente fica nisso, tá? Pra não ficar girando muito em falso. E aí, o que você pode pensar sobre isso é... Bem, é... O que é uma aliança? Né? O que é exatamente essa aliança? Estar ali... Aliança, no sentido mais literal, é como se fosse um vínculo, um pacto. Aliança de casamento. Um pacto. Um acordo. É uma promessa. É juridicamente aceitável. É... Algo considerado, no mínimo, é... Um acordo entre um... Uma ou duas ou mais pessoas. E... Então, de todo modo, uma aliança pode sempre ser entendido como uma espécie de contrato onde as pessoas estão em sincronia e não traem umas às outras. Estar aliado a alguém é estar à mercê da confiança ou da... Ceder ao outro poder, tá? Ceder. Poder é ceder. Estar em aliança. Uma aliança familiar é meio que uma confiança dentro da família ou entre membros da família. Aliança entre amigos. Aliança entre pessoas que estão no mesmo vínculo... Sei lá. Mesma empresa. Aliança de trabalho. Tem vários tipos. Alianças em Star Wars, The Clone Wars, obviamente alianças militares. Né? Então, qual a lógica da frase? Uma aliança esconde alguma coisa. Não é uma aliança verdadeira. É uma aliança... Falça. Uma aliança de... Interesse. E aí que tá o ponto. Quando a gente trata com alianças, a gente vai pensar na palavra alianças políticas. O que é uma aliança política? Não é uma aliança de confiança. É um acordo entre interesses. Toda vez que tem política, tem interesses. Não é amizade. Não é família. Não é trabalho. Não é circunstância. É interesse. Puro interesse. Casamento no sentido pós... Posterior, tudo bem. Mas no sentido anterior ao casamento, onde você casar, tem uma aliança de interesse. Qual é o interesse? Interesse de afeto. Sexual. Entre outros interesses pontuais de cada um dos membros do contrato e do pacto, né? Você pode diluir o interesse no decorrer da relação. O que é diluir o interesse? É você ter apenas neutralidade. Estamos apenas coexistindo, cooperando, sem nenhum tipo de vantagem um sobre o outro. Ou algo a mais um sobre o outro, né? Então nesse sentido, você tem um real, uma troca de ideias, uma troca de humanidades verdadeira. Tá? Uma espécie de, sei lá, sinceridade plena. Onde aquilo que seria o objetivo. Não é pra morder o fio, você. Um gato aqui, pera aí. Vou apresentar pra vocês, galera. E a Lin. A Lin gosta de morder fios e gosta de fazer coisas erradas. E ela tá me distraindo enquanto eu tô... Essa FV aqui tá mega distraída porque ela tá se mexendo aqui. Eu tô prestando atenção nela pra ela não fazer besteira. Então é por isso que eu tô meio ruim de raciocínio. Ajuda, né? Ou atrapalha, na verdade. É, mas tudo bem. Então, aí... Eu tava pensando... Esses interesses, eles podem ou não ser fortes, né? Um interesse que vai diluindo. Casamento é um interesse inicial ali de uma fidelidade, de sexo, de compromisso afetivo. E depois começa a ficar uma relação de estabilidade e neutralidade. Onde apenas são companheiros, cooperação e coexistência. Só que a aliança inicial é sempre aliança entre dois diferentes. Antes de você ser um igual numa mesma situação como, por exemplo, um colega de trabalho. Ou alguém que é do mesmo pelotão do exército. Não tem que ter uma aliança por interesse nisso. É uma aliança harmônica, uma aliança natural, por assim dizer. que já tem, de início, a sua... Enfim, a sua realidade, né? Ela não tem nenhum erro no meio do caminho. Ela já é real 100%. Agora, quando você tem duas diferenças e não uma unidade, uma circunstância de englobamento, você vai ter uma aliança visando a utilização do outro para vantagens particulares. E aí que é o ponto. Se você tem uma aliança de diferenças e não de um cenário coletivo e comum, as alianças de diferenças escondem algum tipo de negociação. E a negociação é a política em si. E a política é o melhor exemplo possível disso. Porque quando você vê políticos em congresso, deputados, senadores, presidentes, executivos, judiciários, não sei. Relações políticas que você vê na mídia, normalmente, na rede de TV, né? E que você também pode fazer, caso você tiver algum tipo de, sei lá, função política na sociedade. Como, sei lá, chefe de sindicato, membro do conselho estudantil, entre outras relações políticas que envolvem debate, diálogo e sempre diplomacia. Essa diplomacia é uma constante de fazer pactos com vantagens. Pactos entre diferenças. Então, tem dois tipos de aliança, como eu estava dizendo. A aliança já homogênea, neutra, onde todo mundo é igual ou mais próximo disso. E a aliança de diversidade e diferença, onde as pessoas visam vantagens e visam o progresso, mantendo a estrutura separada, tá? Que é muito comum também. Que visam identidades diversas, mas com objetivos em comum e são aliados nesses objetivos em comum. As intenções escondidas aí varia. A intenção que você esconde num pacto. Por exemplo, eu sou seu amigo, mas eu não sou igual a você. Eu sou seu amigo porque eu gosto... Ah, pulou no teclado. Não faz isso não. Lean. Para que ela tenha desconfigurado alguma coisa, que ela fica pulando no teclado. Enfim. Tá caçando o rabo agora. Ela caça o rabo. Enfim. Para que caça o rabo, Lean. É, enfim. De tudo modo. Quando você tem duas diferenças e essas diferenças estão ali estabelecendo um acordo com interesses particulares e próprios. Então, ela... Eu não me extrai muito. Par de fazer. Par de fazer treta aí. É... Então. Cara, me perdi completamente. Quietinho maluco. E ela me jogou fora a frase também porque ela mexeu no teclado. Peraí, pessoas. Erros técnicos devido a um gato... Uma gata hiperativa. Deixa eu achar a frase cheia. Voltando. Agora vai. As alias se escondem as verdadeiras intenções. E toda vez que tem ali um debate diverso, né? De duas defesas, de interesses diversos, que não querem se tornar a mesma coisa. Como, por exemplo, tem diversidade religiosa, diversidade política, diversidade ideológica. Você pode ter alianças pontuais ou conflitos que não se aliam. Conflitos de disputa. Na política tem muita disputa. Disputa por votação de projeto, por N coisas. Então quando você pensa na sua participação política, sendo que você não é o igual. E não tem uma distribuição equidistante. Uma distribuição de equilíbrio. Você sempre vai ter a competição. E a competição é... Para você conseguir vantagem na negociação e no pacto, você tem que fazer o quê? Proteger a informação privilegiada. Que é esconder os interesses. Que é esconder alguma coisa. As intenções. Esconder as intenções faz com que você faça uma aliança fingindo que você não tem nada a perder ou nada a ganhar. Você está usando uma humanidade, uma generosidade fictícia e falsa para esconder a sua relação com o objetivo e o destino. Você quer um desfecho. Esse desfecho é as intenções que vão dar vazão e concretude a uma vantagem onde a aliança te serve como ponto de fuga. E como pilar de sustentação ou mesmo pilar de trampolim para você alcançar um objetivo. Então nesse sentido, esconder os interesses ou as intenções. As verdadeiras intenções. Aquilo que fica por baixo do tapete. Você vê muito nas manobras políticas. Onde você tem ali as entrelinhas. Onde você tem ali as linhas miúdas. Isso tem muito em alianças pontuais. Tipo, ah, queremos o bem do país. Até a página dois. Da página dois em diante, queremos o bem do país onde eu enriqueço. Onde eu tenho os meus amigos a proteger. Onde eu tenho os meus interesses. Então não é tão assim bonitinho. Ponto de fadas. A aliança é sempre nesse caso de diversidades. Que mantém a diversidade. Mantém a proteção de uma espécie de estrutura ideológica. Essa aliança ela é meio nebulosa. Sempre cinzenta. Sempre, sempre cinzenta. E nisso ela sempre esconde. Sempre está, entre aspas, manipulando. Ou, entre aspas, também. Otimizando as vantagens no acordo e no pacto. Onde ela se estabelece como uma pacificação. E uma cooperação com a diversidade. Né? Essa cooperação, é claro. Tem intenções diversas. Pega uma coisa bem simples. Por exemplo, bem simples de professor. Eu quero me aliar e fazer uma aliança com os alunos. Um pacto com os alunos. Para que eles aprendam. E para sancionar a aula, entre outras coisas. Eu vou falar isso para eles diretamente? Talvez, se eu for uma aliança mais sincera. Só que eu posso ter uma outra intenção que eu não vou falar. Por exemplo, eu não quero ter problema com a coordenação. Eu não quero ter problema com os pais. Eu não quero ter problema com algum tipo de coisa que vi. Que faça talvez eu ter medo ou ansiedade para perder a minha função de professor ou emprego. Então eu posso otimizar a parte onde eu digo de maneira mais honesta. Eu digo, ah, eu quero a educação de vocês. Não, para com o fio. Eu quero a educação de vocês. Eu quero que vocês sejam pessoas inteligentes na sociedade. Tem emprego. Mas por trás disso eu tenho a intenção de me proteger. Proteger o meu emprego, o meu dinheiro, as minhas relações humanas, o meu status. Entre outras coisas. Então eu estou sempre ali numa situação de intenções secretas. Tá? São verdadeiras. Qual a intensidade de verdade delas? Será que é 50% de querer ensinar e 50% de querer me proteger? Será que eu quero ensinar com mais ênfase? 75% de querer ensinar e 25% de querer me proteger? Varia, tá? Mas tem intenções. Se elas for preponderante, tipo, de 51% do meu salário e da minha vida pessoal e 49% em relação aos alunos, as verdadeiras intenções é a maioria. A maioria é 51% nesse caso de exemplo que eu acabei de dar. Aí as verdadeiras intenções é a preponderância que eu escondo. Tá? Mas é ruim de calcular isso em porcentagem. Eu só estou dizendo aqui mais para ilustrar mesmo. Então toda vez. Ah, eu quero uma relação afetiva com aquela pessoa. Mas eu estou interessado no dinheiro dela. Ah, eu quero uma relação afetiva naquela pessoa. Mas eu estou interessado no que ela pode me prover. Não será meu dinheiro, finanças. Mas outras coisas que ela pode me prover. Se isso for preponderante na minha motivação, a aliança esconde as intenções verdadeiras. Se não for preponderante, não esconde. Simples assim. Então é isso, pessoas. Obrigado pela presença. Obrigado pela... Desculpa, eu me enrolei bastante por causa da linha. Ela é muito imperativa, né? Criança, filhotinho. Eu não pare de fazer besteira e a gente fica meio assim, né? Porque vai que... Né? É, faz parte. Então é isso. Até mais, pessoas. Até a próxima. E falou zen. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.